Sexto, sexto, olha só como é que eu estou... Epa, Ricardinho, papai te ama, viu, filho? Papai te ama aqui no Rui, aqui no Rui. Papai te ama, viu, Ricardinho? Olha só, sexta-feira, 13, mas a energia é boa aqui no estúdio, filho. Ruzinho aqui tá comigo, sempre atento, né, Ruzinho? Aqui desse lado tá o meu querido Bachinho Anderson, gente boa ali, tá o Bruninho, tá a rapaziada. O pessoal acha que é cedo, 6 horas e 45 minutos? Mas tá todo mundo ligado aqui na TV em tempo, né? É, filho, é o 6 horas notícias na área, trazendo informação quente pra você. Logo cedo, você vai sair de casa sempre informado. Participa com a gente aí, ó, 993-27-6649. 993-27-6649 é o seu canal de interação comigo aqui. Márcio Passo Barreto, em 6 horas notícias, sempre atento. E tamo junto, hein? Tamo junto. Vamos com a informação da CEPRÓ, Secretaria Estadual de Produção, porque ela entregou, a Secretaria entregou hoje, hoje não, ontem, né? 22 toneladas de alimentos pra 10 abrigos aqui na capital. Essa foi a última ação desse ano, desse tipo aí, nesse ano da Secretaria. Me traz aqui a reportagem na tela dos 6 horas. Todos os meses, a Secretaria de Produção Rural realiza esse tipo de doação a entidades filantrópicas do Estado. Nesta última entrega, 1.613 pessoas serão beneficiadas com alimento de qualidade. Ela tem ajudado muitas famílias que vivem em vulnerabilidade econômica social. Isso se chama pra nós, na associação, um suplemento alimentar que a gente entrega pra família pra suprir a necessidade dela. As doações de produtos como pimenta de cheiro, melancia, abacaxi e abóbora acontecem no âmbito do programa de compra direta dos produtos, que existe desde 2013. Para o produtor, é uma entrega certa para um programa que você vai receber, validado pelo governo do Estado, no nosso caso, o sistema CEPRÓ, e automaticamente beneficia um rol de produtores e entidade filantrópica. O objetivo é incentivar a produção da agricultura familiar, garantido a compra e a destinação dos alimentos para atender as necessidades das pessoas em risco de vulnerabilidade social. Olha, esse tipo de ação é muito bacana, porque a CEPRÓ faz a ponte entre o produtor e o consumidor. E aí, nesse caso, os beneficiários são... Pode encher a tela aí, Gisele, pode encher a tela aí. E os beneficiários são realmente as ONGs, né? Então isso é de suma importância, porque são pessoas que precisam realmente desse apoio, né? E aí, como você sabe, a gente está chegando ao fim do ano, e fim do ano o espírito natalino fica mais aflorado, né? Espírito de solidariedade. E isso que é bacana, é esse clima de solidariedade aqui na cidade, que a gente tira o chapéu, né? E você está vendo aí, ó, frutas, verduras, né? Vários produtos aí que a CEPRÓ está fazendo o trabalho de ajudar também, não só os produtores, mas o consumidor, o fim da cadeia que é o consumidor. Na verdade, nesse caso aqui, são as instituições de caridades. Seis horas e quarenta e oito minutos, vem comigo aqui, baixinho, vem comigo que eu vou lá com a nossa querida Samara Maciel, que está na Manaus Moderna, falando em verdura, alimento. Ô, Samara, o que você costuma fazer aí no fim de semana? Costuma assar um peixinho, uma carninha, curtir aí um churrasco com a família? Oi, Márcio, oi para você que está acompanhando essas horas notícias. Olha, a feira aqui está bem movimentada e, claro, que a minha preferência é uma bela carne assada, né, Márcio? Mas também tem o peixe, para quem gosta. Olha só, nesse lado aqui nós temos a bisteca para assar, viu? Tem aqui R$ 18,00 o quilo. E quem não gosta de bisteca, também tem a opção de fazer o cozidão. Olha, o osso, ele está R$ 3,00 o quilo. Ah, Samara, eu não gosto de carne, eu prefiro comer peixe, não tem problema. Aqui do outro lado também tem peixe para vender, peixe de tudo que é tamanho. E o peixe está mais barato esse fim de ano, né? Vamos conversar aqui com o seu Elias. Seu Elias, quais são os preços aí que o consumidor vai encontrar aqui na sua banca para fazer um assado no fim de semana? Estamos sempre fazendo, continuando o mesmo preço. Ninguém vai aumentar o preço, não. O peixe de R$ 30,00, de R$ 40,00. Vem de R$ 30,00, R$ 40,00, cabe no bolso? Cabe no bolso, com certeza. Então você aí de casa já sabe, né? Corre aqui para a Feira da Manaus Moderna, vem comprar o teu peixe, vem comprar carne para assar, para curtir aí o fim de semana com a família, viu? Vale a pena, né, Márcio? Gastar um pouquinho para fazer um assado, reunir a família, jogar aquela conversa fora. E, aliás, tem as coisas aí, dá para aproveitar bastante, viu? Volto com você, Márcio. Está comigo? Mas segura a Samara no ar aí, segura a Samara no ar, porque eu quero mostrar um vídeo que a gente acabou de receber de um telespectador. Coloca na tela aqui o vídeo que ele estava assistindo o programa, estava assistindo o programa e mandou para a gente. Dá para colocar aí, Gisele? Agora que são 6 horas e 50 minutos, o vídeo está aí, né? Aí, ó. Bota o áudio. Bota o áudio. O vídeo desfiado, para cima deles, que é tudo inimigo. Eita, mano. O cara está aí na Manoia Moderna. Está vendo um pirarucu aí, um pirarucu desfiado, a Manoia Moderna, que tem muito aí, né? Mas, Samara, dá para ver aí se tem algum pirarucu aí, preso de pirarucu? Estou vendo uma manta ali atrás de você, né? Vê quanto é que está o preso de pirarucu aí para a gente. Para nós procurarmos pirarucu? Você pode falar um pouco mais? Eu estou para gritar aqui, Samara. Vamos pirarucu, então, aqui na feira. Vamos lá. Vamos ver quem vem de pirarucu aqui na feira. Vamos ver quem vem de pirarucu. R$ 18,00 na promoção? Então, fala aqui para mim as suas promoções. Olha, só está ao vivo aqui no 6 Horas Notícias, no SBT, a TV mais feliz do Brasil. Então, fala aqui para a gente quais são as suas promoções. Promoção, olha, R$ 22,00. Agora, R$ 18,00 a promoção de pirarucu. O filé do pirarucu. Para Natal e ano, para o presente ano, não vou aumentar o preço. O preço vai ser esse. Está R$ 22,00, R$ 23,00. O meu é R$ 18,00. Tem choro esse ano? Não, choro a gente dá um jeito. Para levar muito, a gente dá um jeito. E aqui está de R$ 13,00 para R$ 12,00. É promoção mesmo. R$ 12,00? R$ 12,00 é promoção. Quem quiser pode vir, que eu tenho bastante para servir para o consumidor. Como é que é o seu nome? Aldenor. Aldenor. Então, já saiba, né? Você que está com uma história das notícias, vem para a feira da Manaus Moderna, aqui para a Banca do Seu Anodou, para comprar aqui o pirarucu, que tem na promoção, com certeza, para você, viu? Olha, Samara, eu vou te falar uma coisa. Estou vendo aqui no fundo, o pessoal tratando o peixe aí, olha. Eu sou doido para aprender a fazer esse tipo de serviço aí, olha. Tratando o peixe, olha. Rapidinho, olha. Maravilha, hein? Maravilha. Olha, Samara, o pessoal está dizendo aqui para você trazer pirarucu para a rapaziada aqui, viu? Ela não está ouvindo. Mas vou já mandar uma mensagem para ela, para ela trazer pirarucu para o pessoal aqui do Seis Horas. O pessoal está cobrando aqui, viu, Samara? Ah, o pessoal está cobrando. Maravilha, ó. Vamos para a previsão do tempo? Aqui em Manaus, pode encher a tela aí, Dizinho. Aqui em Manaus, a previsão é quase que a mesma de ontem, né? Céu nublado, chuva a qualquer hora do dia, e aí temperatura mínima é de 24 graus, e a máxima aqui para a capital é de 32 graus. Coari, a previsão também é de chuva, né? Ao longo do dia, com a mínima de 24 e a máxima de 33 graus. Santa Isabel do Rio Negro, 23 a mínima e 31 a máxima. Tapauá, você vai ter lá uma temperatura variando de 22 a 29 graus. E agora nós temos previsão também, aqui da região metropolitana, em Manacapuru, a gente tem aqui o nosso repórter de Manacapuru? Não? Mas a previsão de Manacapuru também, a região metropolitana, a gente vai encontrar também um clima, né, de céu nublado, com muitas nuvens, e chuva ao longo do dia, provavelmente. Agora, 6 horas e 54 minutos, olha só, a gente tem uma... Tem foto agora? Tem foto, minha diretora? Tá, então assim, vamos mostrar aqui uma reportagem que fala de uma das plantas, é de... das plantas? São símbolos do nosso estado, que é a Vitória Regia. Agora pode ser usada na produção de picles, né, aquele alimento feito à base de vegetais em conservas. Mostra aqui nos 6 horas. E a veja na sombra, ela está matizando. A espécie é uma planta alimentícia não convencional, uma plank, na linguagem científica. As flores incrementam e saborizam saladas, mas as receitas ainda são pouco conhecidas. Agora eu fiquei até curiosa para saber como seria essa culinária com a Vitória Regia, não sabia. Nem imaginava. Nem imaginava. A Vitória Regia é nativa da região amazônica, e tem ganhado espaço em restaurantes que investem em pratos exóticos. Em alguns, por exemplo, o caule da Vitória Regia é servido como uma espécie de macarrão. E agora, com a pesquisa, pode ser servido como picles. Mas para chegar até esse resultado, o trabalho foi difícil. No ano passado, Midori participou de uma palestra sobre a utilização da planta aquática em saladas cruas. E logo teve a ideia de fazer a pesquisa. Foram aproximadamente 12 meses de estudo para chegar a um resultado saboroso. Para acolher o pecilo da Vitória Regia, mais conhecido como caule, precisou da ajuda de ribeirinhos. A folha da Vitória Regia serve de abrigo para cobras, para outros animais peçonhentos. Então não é qualquer pessoa que pode manejar esse tipo de planta. O objetivo da pesquisadora é dar aos ribeirinhos uma segunda opção de renda. Fazer o picles em casa, vender diretamente ao consumidor final e não mais a um atravessador. A ideia é repassar através de oficinas, mini cursos. Então nos próximos mini cursos que nós vamos oferecer, nós já vamos criar a alternativa de fazer um treinamento sobre a elaboração desse produto. Agora, se você quiser dar um toque exótico naquele jantar especial, fica a dica. Picles de Vitória Regia. Bonito e saboroso. Maravilha, hein? E olha que esse picles muitas vezes é usado até nessas comidas americanas, né? E agora você trazendo aqui para a nossa região, o negócio fica saboroso. Eu estou até com vontade de provar esse picles de Vitória Regia, num hamburguerzinho que eu gosto de fazer, um hambúrguer caseiro, maravilha, hein? Vou até pegar essa sugestão da Samara. Olha, notícia boa para você. Foi aprovada ontem uma medida provisória que fixa novas regras para o saque do FGTS. O valor do saque imediato foi alterado, né? Para R$ 998,00. Lembra que era só R$ 500,00? Pois é, agora é R$ 998,00. Antes era de R$ 500,00. Agora, quem já havia sacado o dinheiro no valor de R$ 500,00 e tem o limite disponível, ainda pode sacar os R$ 498,00. Restante, né? A diferença. O prazo limite para esse saque vai até o dia 31 de março do próximo ano, de 2020. Segundo o governo federal, com a medida, cerca de R$ 3 bilhões serão injetados na economia. Agora não tem nem o que reclamar, né? Não tem nem o que reclamar. Tinha umas pessoas falando de R$ 500,00, reclamando e tal. Agora são R$ 998,00, filho. Agora vai dizer que está ruim? Está não, né? Está bom. Dá para fazer uma brincadeirazinha, dá para fazer a ceia de Natal, bacaninha e tal, simples, né? Mas é uma medida que vem trazendo benefício aí para a população. Deixa eu mandar abraço aqui, minha diretora. Estou recebendo mensagem aqui no 993276649. Vem aqui na 2 aqui, Gisel. Vamos de frente aqui, porque você pode mandar mensagem também para o 993276649. Deixa eu mandar um grande abraço para o Erisson Mota. Erisson Mota, meu amigo Erisson Mota, que todo dia está na Manaus Moderna, fazendo as compras lá do café que ele tem, né? Obrigado, Erisson, para a Dona Lúcia também, um grande abraço, um beijo no coração. Está sempre cedinho lá. Quem mais está mandando mensagem aqui? O Frank, lá da Praça 14, também está acompanhando o programa. Obrigado, Frank, pelo carinho e pela audiência. Adriane, Adriane Balheiro, está acompanhando o programa. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Quem mais está mandando mensagem aqui? Ó, meu querido, J. Ray, J. Ray, lá do Iranduba. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Gabriela Graça, também está acompanhando o programa. Obrigado pelo carinho. Nancy, quem mais? Eu vi que são várias mensagens aqui. muitas pessoas mandando mensagem. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Pessoal parabenizando o programa. Pessoal, o programa está chegando ao fim, infelizmente, mas segunda-feira a gente está de volta com as principais notícias do dia e do fim de semana. Um beijo no coração. Ótimo fim de semana. Que Deus abençoe. Segunda-feira a gente está de volta nos 6 Horas Notícias aqui pela TV em Tempo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.